Jesus me remiu por seu sangue, eu hei de pra sempre cantar Reviu-me sem que o merecesse, ó graça suprema sem dar Reviu, reviu, na cruz me reviu meu Jesus Reviu-me, reviu-me, por isso eu adorei sua luz Eu sei que em te ver em sua glória, o rei cuja lei é de amor Pois sempre lhe guia meus passos e põe-me na boca ao louvor Reviu, reviu, na cruz me reviu meu Jesus Reviu-me, reviu-me Por isso eu vou morrer em sua luz Leviu-me, reviu-me, viva Viu, reviu-me, viva Viu, me serviu, me vo louvor